Se você gosta de relatos sombrios e realistas, prepare-se, porque vou contar uma experiência aterrorizante que vivi durante minhas férias de verão. Esta não é uma história inventada para te assustar, é um relato verdadeiro e os eventos que vou descrever ainda me perseguem até hoje. Se você é sensível a temas de terror psicológico, considere-se avisado. Agora, apague as luzes, coloque seus fones de ouvido e prepare-se para entrar em um mundo de mistério e medo. Porque às vezes, a busca por paz e tranquilidade pode nos levar a lugares sombrios e desconhecidos. Eu sempre esperei ansiosamente pelas férias de verão. Era o momento em que eu podia me desconectar do trabalho e da rotina estressante da cidade. Este ano, decidi ir para uma casa de campo isolada que aluguei no interior. Queria paz e silêncio, longe de tudo e de todos. A casa ficava no final de uma estrada de terra, cercada por uma densa floresta. Cheguei ao entardecer, o sol já se pondo no horizonte. A casa era antiga, mas bem conservada, com uma aura que parecia carregar histórias de gerações passadas. Ao entrar, senti um arrepio inexplicável, mas atribuí isso ao cansaço da viagem. Os primeiros dias foram tranquilos. Passei o tempo explorando a floresta, lendo meus livros favoritos e apenas aproveitando a serenidade. Mas na quarta noite, algo mudou. Acordei no meio da noite com a sensação de estar sendo observada. Olhei em volta, mas não vi nada de anormal. Mesmo assim, fechei todas as janelas e tranquei a porta antes de voltar a dormir. Na manhã seguinte, encontrei pegadas de lama na varanda da frente. Eram pegadas humanas, grandes e pesadas. Tentei me convencer de que eram de algum caçador ou caminhante perdido, mas o medo começou a se instalar. As noites seguintes foram cada vez mais perturbadoras. Sons de passos do lado de fora. Sussurros incompreensíveis perto das janelas. E uma presença constante e opressora. Comecei a dormir com uma faca ao lado da cama, na esperança de que me desse algum conforto. Certa noite, o som de uma porta rangendo me acordou. O coração disparou quando percebi que vinha de dentro da casa. Levantei da cama, segurando a faca com força. A porta do quarto estava entreaberta. Algo que eu tinha certeza de que não estava assim antes. Tomei coragem e fui verificar. Andei pela casa escura, cada som amplificado pelo silêncio absoluto. Quando cheguei à sala, vi uma figura parada perto da lareira. Era um homem alto e magro, com olhos que brilhavam no escuro. Ele me olhava fixamente, um sorriso sádico no rosto. Antes que eu pudesse reagir, ele avançou em minha direção. A faca caiu da minha mão enquanto eu tentava correr. Ele me pegou seus dedos gelados apertando meu braço com força. Lutei e gritei, mas ele era mais forte. De alguma forma consegui me soltar e corri para o carro, sentindo sua presença logo atrás de mim. Entrei no carro e liguei o motor, acelerando pela estrada de terra sem olhar para trás. Cheguei à cidade mais próxima em estado de choque, sem conseguir explicar exatamente o que havia acontecido. Hoje, enquanto tento seguir minha vida, ainda sinto aquele olhar me perseguindo. Às vezes, acordo no meio da noite esperando ver aquele homem parado no canto do quarto. Sei que nunca vou esquecer aqueles olhos e temo que ele esteja apenas esperando o momento certo para me encontrar novamente. Então é isso, pessoal. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E claro, compartilhe essa história com seus amigos e deixe nos comentários se você conhece alguma lenda ou história de terror da sua região. Adoramos ler o que vocês têm a dizer. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Cuidem-se e tenham bons sonhos. Isso se conseguirem dormir. Esse vídeo foi uma produção SAID.